Então, eu esqueci de falar bom dia, né? Bom dia, botânicos amadores! Bom dia, botânicos! Olá, galera! Essa daqui é o seguinte, tô até medo de mexer com ela. Terceiro bloco do Jornal da Manhã do canal Quintal Verde TV, Jornal das Sete. Galera, vamos falar aqui da Aloy Juvena. Conhecida como Dente de Tigre. É... Parece mais uns dentes de tubarão. E como é que você faz a multiplicação dela? Esses brotos laterais que saem aqui, ó. Esses brotinhos laterais. Os que estão mais distantes do tronco. Ele já tem raiz. e você retira. E ele já tem raízes. E é só plantar. Aqueles que estão mais próximos do tronco ele ainda não separou ainda. Ele não apartou ainda da planta mãe. mas esses que vão se distanciando eles já estão prontos para a multiplicação. Para ir para o novo vale. é simples mas ela precisa de um cuidado especial. porque ela é uma aloe todas aloe aloe vera aloe juvena todos os tipos de aloe gostam de sol porém ela gosta de um sol moderado então quando é assim coloca ela dispõe ela no local que pegue somente sol da manhã aí ela não vai sentir tanto porque ela é uma suculenta e ela tem muito líquido nas suas folhas se você joga num sol mais intenso põe ela num sol mais intenso a exposição lá vai vai aquecer essa água que tem nas suas folhas e ela começa a queimar começa a ficar assim ó queimadinha aí não fica bonito melhor é deixar assim a meia sombra meia sombra não pegando o solzinho da alvorada até 1 às 11 horas aí ela vai e vai multiplicando rapidamente aqui e você pode também fazer um galho uma poda de galho porque ela aqui ela tá muito alta então você desperta ela aqui algumas folhas aqui poda ela ela e tira mais algumas folhas aqui e pode plantar ela também ela tem um líquido todas alói tem um líquido um tipo de uma babinha e essa babinha já vai cicatrizar lá e ela vai daqui a gente mostra como é que ficou não perde uma eu não vou hidratar agora porque ela foi plantada aqui agora essa sem a raiz mas dentro de uns 10 dias mais ou menos que a gente pode já prever que ela já tá bem cicatrizada começou a emitir raízes a gente já começa a hidratá-la e vai ficar na mesma exposição solar não tem problema porque o que ela tem de micronutrientes aqui ela consegue se manter talvez ela perca algumas folhinhas aqui de baixo que ela vai eliminando pra poder nutrir o restante da planta ok alói juvena dentes de tigre tá vendo as folhas de baixo ela vai eliminando pra manter a a planta a planta de cima o restante da planta e eu vou deixar aqui no cards o vídeo 091 da alói juvena e vou deixar aqui no 047 vídeo retrô eu vou deixar da Echeveria Black Prince dessa daqui que nós vamos fazer amanhã no primeiro bloco do Jornal da Sete da segunda-feira ok agora da Black Prince como é que é fácil de multiplicar também por folhas por roseta você deixa o tronquinho ela vai emitindo pelo tronquinho fácil suculenta é fácil galera vamos encerrar então o terceiro bloco no jornal tem os shorts pra vocês verem tem os cards tem os retrô e amanhã eu volto com novas plantas como a Black Prince ok se você curtiu o vídeo você compartilha agora se você não estava inscrito você se inscreva põe todas e se você já estava inscrito é bom dar uma olhadinha na inscrição se está inscrito se os vídeos não estão chegando muito diariamente não estão chegando diariamente você dá uma olhadinha lá ele parou não para tem o canal que você escreveu não para se você parou de receber é bom desescrever e escrever outra vez vai rápido senão você esquece de escrever outra vez aí fica ok se você chegou agora então já se inscreveu compartilha deixa o like que apoio importante você deixando o like o youtube vai entender que você gosta desse tema e vai te mandar mais vídeos do canal que talvez de tv e de outros aí você fica recebendo e fazendo um curso de botânico botânico amador aqui não tem ninguém aqui é profissional não ok então deixar do cards 091 da loja juvena dente de tigre parece que tem tubarão e aqui no vídeo retrô o da black prince que vai ser no primeiro bloco da segunda feira eu sou nelson guerra do canal quintal verde tv fazendo um vídeo de botânica passando aqui 10 15 20 minutinhos às vezes um pouquinho mais longo dependendo do tema sempre rosa desert um pouquinho mais que é mais detalhado mas se você gosta de vídeo assim você compartilha com alguém para trazer mais gente para terapia botânica para arrumar um hobby para você criar um hobby você iniciar um hobby é difícil porque muitas vezes você está naquela rotina diária e não quer gerar mais outra coisa mais um mais um mais uma atividade para o seu dia a dia mas é interessante porque quando você entra você começa a ver que tem algumas atividades que eram desnecessárias muita muita perca de tempo que nem ficar assistindo o jornal da manhã daquela tv aberta lá que só passa pânico não é o jornal da manhã é das 7 canal quintal verde tv ok galera um bom término de fim de semana aí e vamos para os shorts agora e para os compartilhamentos ok forte abraço segunda-feira a gente volta